Aqui o Antônio Vargas pergunta. Primeiro, obrigado pelas aulas que acompanho com atraso e lentidão, mas também com grande proveito. A pergunta que faço não se refere a nenhuma aula específica, mas diz respeito a um artigo recente Filósofos no Exílio. Estudo na Alemanha e penso já sobre onde farei minha carreira futura. A miséria intelectual do Brasil me põe um problema. Por um lado, voltar ao Brasil me parece uma temeridade, pois me colocarei voluntariamente num ambiente que combate e mina a vida intelectual. Por outro, quando penso o quanto trabalho há para ser feito na restauração da alta cultura nacional, penso que é quase uma obrigação voltar à caverna brasileira, não por patriotismo, mas por dever para a convocação de ser professor e filósofo. Que dever temos para a missão de restaurar a alta cultura nacional? É preciso morar no Brasil para cumpri-la efetivamente? Desde o exterior, o senhor fez mais que qualquer outro pelo país, mas qual a sua recomendação para os alunos? Lembro também que o senhor já mencionou a possibilidade de formar uma cultura brasileira no exílio. Bom, então, em primeiro lugar, estar fora do Brasil é uma imensa vantagem. Uma das coisas que me inspiraram quando eu vim para cá foi uma frase de Lenin, que disse as revoluções se fazem do exterior. Sempre me pareceu assim que, numa briga, enquanto você está sentindo dor, você não pode fazer nada. Só quando você se torna insensível, que daí você tem mais a condição de você reagir. Você tem que passar do passivo para o ativo. Então, a minha ideia foi transformar, vamos dizer, no Brasil eu estava sofrendo muito com a percepção dessa miséria toda. Eu falei, não, eu continuo percebendo a miséria, estou atento a ela, mas agora eu estou me colocando menos na posição do doente do que na posição do médico que está cuidando do paciente. Então, eu precisei tirar uma certa distância, não para me desinteressar da coisa, mas para me interessar de uma outra maneira. Quer dizer, passar, por assim dizer, da autopiedade para a generosidade. Não que eu fosse muito afetado de autopiedade, graças a Deus nunca foi muito isso, mas o Brasil estava realmente me fazendo mais mal do que eu estava aguentando me vacinar, me isolar da coisa. A gente deve estar sensível, deve estar aberto, mas com um espírito de generosidade, de bondade e não de auto-vitimização. Se Deus trouxe esses problemas para nós é porque Ele acha que nós somos capazes de alguma maneira de enfrentá-lo e não somente de ficar padecendo. Eu realmente acredito que a única coisa a fazer é restaurar uma alta cultura nacional e toda a atividade política, militante, nesse momento é uma perda de tempo, além de ser um negócio absolutamente patético. As pessoas dizem, não, eu quero me candidatar a vereador, candidatar a deputado, quero criar um partido. Isso é absolutamente ridículo. Isso é uma pessoa que não tem ideia da profundidade da mutação que foi feita no Brasil ao longo dos últimos 40 anos. Quer dizer, tudo isso que aconteceu foi planejado desde os anos 60, por muita gente que, garanto que não tem QI 12. O nosso dever é muito claro. E se ficar no Brasil está deprimindo você demais, então você tem que sair. Se você consegue mais ou menos se isolar mentalmente, eu consegui durante várias décadas. Chegou um ponto que eu não... Só nos últimos dois anos que eu estava no Brasil, eu falei, não, agora eu estou sofrendo. Antes, não. Quando eu escrevia, por exemplo, um imbecil coletivo, eu não estava sofrendo por nada daquilo. Eu estava observando como um cientista. De repente, eu não era mais o médico, eu era o paciente. Falei, ah, então eu não posso mais ficar aqui, eu tenho que sair. Saí, curei, falei, estou podendo fazer tudo isso, por quê? Porque parou de doer. Eu estou olhando com olhos de compaixão e não de sofrimento pessoal. Nós temos que nos colocar acima do problema no sentido de não nos considerarmos vítimas. Ao contrário, temos que nos considerar pessoas privilegiadas, porque nós tivemos acesso à compreensão intelectual desta coisa, que a maior parte das pessoas não tem, sofrem como bichinho, não sabem de onde está vindo a porrada. E se nós temos a compreensão intelectual, então já estamos, para assim dizer, acima. Da confusão. Então, somos pessoas privilegiadas, temos que agradecer o nosso destino, agradecer que Deus nos tenha dado esta oportunidade, vamos dizer, de uma missão nobre, que só nos enobrece, só faz bem para nós. Então, nós não somos as vítimas. Então, Antônio Vargas, se você está no exterior e está conseguindo pensar sobre isso, sem se sentir uma vítima pessoal, então fique aí e faça o seu trabalho daí, não perca o contato com o Brasil. Puxe do Brasil tudo o que é bom. Agora, por exemplo, alguém me manda essa apostila, Zé Leite Lopes, olha que coisa boa. Então, faça um museu do Brasil na sua casa, como eu estou fazendo aqui. Eu pensei, daqui a pouco, este conjunto de coisas que o Brasil criou, ninguém mais vai conhecer, só vai existir aqui. Onde está isso aí? Está lá na Virgínia. Bom, a primeira vez que eu vim aqui, eu estive em Indiana, estava na Universidade de Indiana, e de repente eu vi um baita edifício lá, e falei, o que é isso aí? Ah, isso é o Instituto de Estudos Brasileiros. Eu falei, ah, no Brasil não tem um desse tamanho. Eu não sei o que tinha lá dentro, mas pelo menos grande era. Então, e se o melhor do Brasil está espalhado pelo mundo, bom, isso já aconteceu com outros países em outras épocas. Onde estava a literatura, o pensamento russo durante esse período? Estava na França, estava em Londres, estava na Califórnia. O último a sair foi o Solgenitz. O último a sair foi o Solgenitz.